Fala galera, um excelente feriado para todos, fiquem em casa, em segurança e aproveitem aí para conferir as informações atualizadas, tanto de Inter quanto de Grêmio, aqui no meu canal, o canal do Salzano. E Yuri Alberto no Barcelona? Que história é essa, Marcelo? Pois bem, os detalhes agora, chega aqui, te inscreve, ativa as notificações, dá o like, o joinha bacana para o conteúdo sub, sub! E viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, a rádio Ser Catalunha da Espanha informou nesta quinta-feira, também teve repercussão lá no jornal OAS, espanhol, de que o atacante do Internacional, centroavante Yuri Alberto, teria sido oferecido ao Barcelona, ao Barcelona, por 13 milhões de euros, o que dá aproximadamente aí 80 milhões de reais. Bom, essa é uma informação que comecei a correr atrás, tanto com os empresários do jogador e também com o presidente Alessandro Barcelos. Isso não quer dizer que o Barcelona vai formalizar uma proposta, a informação é apenas de que o centroavante foi oferecido lá para o clube espanhol. E a janela de transferências na Espanha abre no dia 1º de julho. Pois bem, eu conversei há pouco com o presidente Alessandro Barcelos. Ele está em Salvador com a delegação do Internacional, que hoje joga contra o Vitória, lá no Barradão, 7 da noite, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O presidente foi bastante claro na conversa que tivemos. Não existe absolutamente nada. O Inter desconhece qualquer tentativa, qualquer informação de que o Yuri Alberto esteja lá no radar do Barcelona. Vale lembrar o seguinte, que o Inter, em caso de receber uma proposta do jogador, tem cerca de 70% aí do passe do atleta. Os outros 20% dividido entre os empresários e o jogador e 10% para o Santos nessa negociação que aconteceu ainda em meados ali de 2020, quando foi contratado o Yuri Alberto para o Internacional. É um jogador que tem muito potencial aí de revenda para o mercado europeu, mas, até o momento, o Inter garante que desconhece totalmente um suposto interesse do Barcelona nesse jogador e garante que o foco está todo no jogo de hoje contra o Vitória. O presidente foi bastante claro, como eu falei aqui, até uma agenda bem atribulada do presidente, pois acompanha a delegação hoje do Inter no jogo contra o Vitória, retorna a Porto Alegre no jogo da Seleção Brasileira contra o Equador amanhã pelas eliminatórias no Beira Rio e depois retorna para a Fortaleza para se juntar novamente à delegação do Inter no jogo contra o Fortaleza, domingo, 4 da tarde, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. E é isso, então. Qualquer novidade, a gente retorna aí com maiores informações, mas o Inter é taxativo, desconhece qualquer interesse do Barcelona no centroavante e Yuri Alberto. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like e o joinha bacana e a gente volta a qualquer momento com informações e análises aqui no meu canal, o canal do Salzano. Abraço!